O Grupo de São Luís foi jogado no Eixa, que a vizinha eixa conseguiu conectar. O jogo com as equipas apelhadas já no treino, o homem muito bom que se deu, um jogo que se disputou com o ambiente, com os jogadores a dar o seu melhor, ao longo do final do encontro, acabou com 0-0. É sempre bonito quando o jogador joga com o melhor do jogo e que demora a camisola. Parabéns ao Santos. Parabéns. Parabéns ao Santos. Vamos cá! No marco da camisola. Um beijo. Para a camisola. Parabéns ao Santos que é para fora e cruzas. Parabéns ao Luís. Estás a ver? Por dentro, Fernão! Não tem que falar agora. Tem que falar ao capitão. Não é mais de ver. Acho que é melhor não ser a mim jogar até marcarmos o primeiro. Ou mete o carro, é salto agora. Não é que é mesmo assim? Mita, o fenômeno é só o mais que guarda. O fenômeno é só. O fenômeno, já. E aí o fenômeno? Não é. O fenômeno é só. Se até as câmeras virem o guarda é meu. O que é que vai fazer? Vai-te afiar-lhe no olho de um gajo. Vamos acordar, carai! Não podes tirar isto? Eu não posso dar outro. Distento. Você tem. Estão me importando. A casela? O fenômeno, onde é que ele está, fenômeno? Arranco. 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 пр Antágio. Amor. Boa! 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 Veja! Chupa! Cai, gazela! Cai, gazela! Tira caminho! Vem caminho! Alba, sobe! Caraca! 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 Galво Tu, o Zé, tu, o Zé! Cara! Caraca! . Conça, fábrica! Henrique! Oi! Isso! Que suja então! Agora a projência da hora! O que é isso? 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 O que é isso?